Música Nós trouxemos pra cá empreendedores de Gurupi muito interessantes na área da piscicultura, na área da agricultura e assim, é também uma inovação que Gurupi está mostrando para todo o estado de Tocantins. Então a nossa avaliação é muito positiva e é por isso que a nossa equipe está aqui, nossos secretários, diretores, coordenadores estão aqui para poder aprender e mostrar também para o Tocantins as potencialidades de Gurupi. Música A Josi sempre foi uma incentivadora da inovação, hoje ela veio aqui e nos apresentou três projetos de incubadores lá em Gurupi e ela já veio falando de um projeto que nós podemos levar através das nossas merendas escolares e com certeza nós vamos fazer o estudo técnico disso, como seria se o fornecedor consegue nos atender na cidade de Paraíso e com certeza nós vamos estar levando dentro das nossas possibilidades. E a gente teve a oportunidade aqui no estande da prefeitura de Gurupi, em conjuntamente com a prefeita, de ter a satisfação de ver esses projetos que estão em incubadoras, que vão ser apresentados para futuros empreendedores, né, para poder sair realmente do papel e mudar a prática. Música A gente está de parabéns à prefeita pelo trabalho que vem fazendo, principalmente nessa parte de incubadores, de novos empreendedores dentro do estado de Tocantins, principalmente na cidade de Gurupi, que é isso que a gente precisa, empreender ainda mais no estado. Na verdade, Gurupi é o município do Tocantins com maior maturidade na área de inovação, tecnologia, empreendedorismo e muita pesquisa. Música Música